O maior e mais resistente lagarto não poderia vir de outro lugar senão da Austrália. Afinal, lá é o lar de criaturas bem exóticas e assustadoras. O chamado varano gigante pode chegar a medir quase 3 metros de comprimento e não é páreo nem mesmo para os fortes cangurus. Esse é o ordinário e hoje você vai conhecer o maior lagarto do mundo. Deixe seu like e vamos lá! Conhecido como varano gigante ou perente, esse lagarto é simplesmente incrível. Como já citamos, o varano pode medir 3 metros de comprimento em um corpo esguio e altamente habilidoso, mas ele carrega muito mais atributos a seu favor do que somente o seu tamanho. Em análise de DNA, pesquisadores ficaram espantados com a possibilidade de varanos que são originários da Austrália terem evoluído do mesmo ancestral comum dos dragões de Komodo, que estão lá na Indonésia, geograficamente bem distantes, pois as semelhanças genéticas são enormes. Sua mordida é extremamente parecida com a mordida de um dragão de Komodo, com saliva tóxica fazendo com que o ferimento infeccione rapidamente, podendo levar um ser humano à morte em poucas horas. Seu veneno também libera anticoagulantes, que fazem o sangue jorrar da ferida, ocasionando um sangramento mortal, sem falar nos efeitos diretos ao sistema nervoso, que produzem tontura, desorientação e aumento da pressão arterial. Varanos são predadores formidáveis. Se um varano gigante estiver com fome, pode se transformar em um notório perseguidor, indo atrás de sua presa por horas até atingir o seu objetivo de obter alimento. Ele tem uma espécie de sensor natural que o faz perceber os mais sensíveis movimentos no solo, e uma película protetora para os seus olhos, que estão expostos a alta incidência solar do deserto australiano. Lutam entre si, não apenas por acasalamento, mas também por presas. Para se hidratar, ele lambe o ar, e glândulas ultra sensíveis em sua língua captam a pouca umidade fornecida pelo ambiente. Graças a esse mecanismo super desenvolvido, o varano consegue se manter hidratado até mesmo em grandes períodos de seca, o fazendo ser considerado um dos mais resistentes entre os lagartos. Através dessa forma aguçada de sentir o ar, ele também consegue perceber se há outro animal por perto, simplesmente provando o ar à sua volta. E isso é incrível, não é? Por isso, nada escapa da sua atenção. A maioria das vezes, ele se contenta com pequenos roedores, pois no interior árido da Austrália, refeições potenciais são poucas, não permitindo uma grande variedade no menu. Mas quando eles precisam de uma refeição mais substancial, o tamanho dele irá interferir efetivamente na caça, pois graças a esse tamanho e agilidade de corrida, eles são capazes de atacar com sucesso cangurus. O ataque funciona graças a sua respiração inigualável. Varanos tem uma capacidade que nenhum outro lagarto possui, que é de respirar normalmente e correr em seu máximo ao mesmo tempo, pois possui um tubo em sua boca e um forte músculo em seu pescoço, o que proporciona uma oxigenação fluida e seu cansaço é quase nulo. Por isso, sim, perseguições podem durar horas até ele ter o momento exato para o ataque. E sem falarem de sua velocidade, que pode atingir a marca espetacular de 45 km por hora. Em um campo aberto, o canguru seria mais rápido, mas ao parar para descansar ou em um terreno com declives, o varano gigante tem uma larga vantagem sobre cangurus, se alimentando deles quando necessário. Apesar do tamanho, ele é furtivo com uma abordagem sempre silenciosa. Por isso, ele tem grande sucesso em suas caçadas. A cobra mulga, ou cobra rei castanha, também é típica em desertos australianos, considerada uma das mais venenosas serpentes do mundo, mas não para o varano, pois ele desenvolveu uma resistência quase que inexplicável à toxina da cobra rei castanha, e ela agora é mais uma opção para o seu jantar. Dragões têm sido sinônimos de lendas por séculos. Talvez eles realmente existam, só não são da maneira que ouvimos em contos e vemos em filmes. Se colocarmos na ponta do lápis o poder de destruição em níveis de neurotoxina e caça dos dragões de Komodo e do varano gigante, podemos considerar que eles são merecedores desse título antigo chamado dragão. A Austrália também foi o lar de um antigo réptil gigante, o Megalania, que levaria facilmente o título de dragão. Inclusive, já fizemos um vídeo dele aqui. O que você faria se encontrasse com um desses caras por engano? Por se tratar de um varano gigante, dificilmente adiantaria correr. Me conta aí nos comentários qual seria a sua estratégia, a minha. Bem, eu não sei, talvez... deitar em pócoras e chorar aguardando a morte. Dragão ou não, esses animais merecem nosso respeito. Assista esses outros vídeos e surpreenda com curiosidades ainda mais interessantes. Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo se você deseja ajudar o nosso trabalho. Obrigado por assistir.